E mais um lambedor de salto se dando mal, assim como foi com o dado Dola Bela. Essa matéria eu retirei da revista Isto É, mais uma revista lixosa, feminista, assim como toda grande mídia. Vejam só a matéria. Kéfera Buchmann, um dos fenômenos do YouTube e que está atualmente participando da novela Espelho da Vida da Rede Globo, foi uma das convidadas nesta quinta-feira, 13, do programa Encontro com Fátima Bernardes. E discutiu com uma pessoa na plateia sobre feminismo, segundo informações do portal Peary Break. Segundo a reportagem, tudo começou quando o assunto do programa era a luta das mulheres para terem salários iguais aos dos homens. A mentira já começa aí. Não existe diferença salarial se um homem e uma mulher exercem dois cargos iguais. Isso já foi comprovado pelos maiores economistas. Não precisa eu falar absolutamente nada sobre isso aqui. Foi aí que Fátima pediu opinião para um jovem que estava na plateia. Ele começou o seu discurso falando que concordava com essa busca de igualdade. O problema foi quando o rapaz começou a dar um exemplo de uma situação vivida por ele. Quer dizer, o feminismo não perde uma oportunidade de passar vergonha. São seres sem honra, sem bril. São emasculados. Eu sei, dá raiva deles. Mas nós temos que entender que feministas jovens já se criaram numa sociedade feminista. Então eles são praticamente casos perdidos. Continuando. Eu estava fazendo uma peça, ele, o rapaz falando. Eu estava fazendo uma peça em uma faculdade e simplesmente toquei numa feminista e falei Poxa, onde fica o banheiro? Ela olhou para mim, me encarou e parecia que seria uma cena da novela O Beijo do Vampiro. Automaticamente eu enfiei o pé na jaca e falei Opa! Não podia falar nada com ela. Contou o homem. Veja só que o feminista, ele já se rebaixa. Automaticamente. Ele já entra se desculpando. Kéfera, então, resolveu interromper o rapaz. Guardem essa palavra aqui, ó. Interromper o rapaz, que depois eu vou abordá-la. Abre aspas. Wallace, o que você está fazendo é mansplaining, que é o homem explicando o feminismo para uma mulher. Não é necessário. A gente sabe muito bem o que é feminismo, entendemos o seu ponto de vista, só que é desnecessário, disse a atriz. Bem feito para esse feminismo, os feministas são os seres mais despesíveis do universo. Porque o feminista, ele está apanhando e está pedindo para apanhar mais. É esse o resultado de uma geração de homens criados sem a presença masculina ou com a presença masculina diminuída. Porque hoje em dia o homem é apenas um fantoche dentro de casa. Quem manda e desmanda na casa e nos filhos são as mulheres. A maioria dos homens acuados pelas leis feministas, aprovadas pelo Estado, estão com medo de opinarem em sua própria casa. Estão com medo de falar se concordam ou se discordam de algo dentro de casa. Então, o que acontece? A maioria se cala, a maioria dos homens se calam para evitar incômodos. E o resultado disso é que os filhos são comandados pelas mães, pelas mulheres. Continuando. Enquanto discursava, o rapaz começou a falar ao mesmo tempo que Kéfera. E ela, mais uma vez, deu uma forte resposta ao Wallace. Olha só. A reportagem desto é uma forte resposta ao Wallace. Abre aspas. Agora você está me interrupting. Desculpe o meu inglês. Que é quando você tenta interromper uma mulher explicando o feminismo para ela. Lembre-se do que eu tinha dito antes daquela palavra. Que a Kéfera interrompeu. Então, peraí. Ela não tinha interrompido a fala do rapaz minutos antes? Então quer dizer que uma mulher pode interromper um homem. Mas o homem não pode interromper uma mulher? É a mesma situação do vídeo que eu fiz sobre chamar a ex-mulher de louca. Se o homem faz, é o fim do mundo. Se a mulher faz, isso é chamado de empoderamento. Isso aí, amiga. Fala. Fala a verdade sobre esse cara. Desembucha. Fala que ele não prestava. São encorajadas. Isto é empoderamento da mulher moderna. Sambou na cara do ex. Continuando. Não é assim, disse a influencer. Influencer do YouTube. Kéfera. Wallace, entenda. Não é o seu lugar de fala. Você pode ouvir, complementar e nos respeitar. Você não tem que ensinar para a gente, completou. Mas quando que é o lugar de fala de um homem, dona Kéfera? Nunca. Só vocês se acham no direito de ter lugar de fala. Vocês feministas militantes ficam repetindo feito papagaias. Os termos inventados pelas feministas americanas e europeias, lá nos seus departamentos de estudos feministas das universidades americanas. Que são feministas completamente ensandecidas, que já estão vivendo num mundo paralelo. Que abraçaram essa ideologia utópica que está nos afundando, está afundando o ocidente. Mas elas não estão nem aí. Essas feministas teóricas não estão nem aí. Você, mulher comum, é que vai se ferrar. Porque elas já, elas lá, já garantiram delas. Elas lucram com esse discurso. Você é apenas uma cabeça de lata repetidora de um discurso planejado. E vou repetir mais uma vez aqui o que eu sempre falo. Quase todas as mulheres, mesmo se dizendo não feministas, estão intoxicadas de feminismo que nem elas percebem. Respondem bruscamente a qualquer intervenção de um homem que elas acham que possa ter sido ofensiva. Perderam toda a simpatia, são arrogantes, são prepotentes, são tóxicas. As mulheres não relevam nada. Elas estão sentindo um senso de importância que a mídia, os governos e a sociedade lhes induz todos os dias. Vocês mulheres, vocês mulheres são poderosas. Preciso responder a qualquer homem de modo seco, se caso se sentirem de algum modo ofendidas. E elas sabem disso. As mulheres estão chegando a um ponto em que quase são inimputáveis. Elas podem falar qualquer coisa, menos o homem. Eu não estou dizendo aqui que não existam homens estúpidos. Mas todo homem estúpido sabe que ele pode receber uma represália na mesma proporção. Mas as mulheres sabem que se o homem reagir do mesmo modo em que foi agredido por ela, todos irão socorrê-la. E o homem sofrerá, no mínimo dos mínimos, um lixamento virtual da sociedade. No mínimo dos mínimos, um lixamento virtual, se ele não tiver um vínculo afetivo. Se tiver um vínculo afetivo, então a casa cai totalmente. Porque daí entra a lei Maria da Penha e daí vocês já sabem o que isso significa. Então quer dizer... A Globo continua com o seu discurso. Feminista. Ela está insistindo. Mas não quero falar da Globo aqui. Quero falar aqui sobre isso. Sobre a hipocrisia de uma mulher que interrompeu o homem e depois falou que o homem não pode interromper a mulher. São dois pesos e duas medidas em que nós estamos vivendo na nossa sociedade. Vocês têm que entender isso. Dois pesos e duas medidas. Isso precisa acabar. É esse o meu recado por hoje. Até mais. Tchau. Tchau.